E nos ajustes, outro dueto Mãe e Filha chegou. Meu nome é Aja Thompson. Hoje minha mãe veio comigo. Ela está sentindo a pressão que está vindo junto com o casamento. Só falta um mês para o casamento. Quero que tudo saia perfeito. Quando Aja veio à loja, tinha um visual muito específico em mente. Qual estilo você gostaria? Sexy. É o sexy que estava querendo? Não gostou? Queria um vestido sexy, tipo, parar o trânsito? Você quer mais? Eu quero. Espera. É muito lindo, não é? É muito simples. Aja está adorando os vestidos desse estilo. Então Paula traz a designer Penina Tornai para ajudar. Pode colocar nela alguma coisa com um pouco mais de brilho? A sua filha é a joia. Eu sou a mãe dela e eu sei o que faz ela brilhar e eu quero que ela brilhe muito. Achei que ela ia brigar comigo. O que vocês acharam? Nossa, é lindo. Eu gostei desse vestido. Nossa, nem acredito que vocês estão dizendo isso. É, é muito sexy. Esse vestido é lindo. O corte baixo na parte da frente com essas pedrinhas pequeninas e a parte de baixo que parece que acabou de sair de uma floresta encantada. Linda, ficou linda. Meu noivo se chama Kennedy Humbleham. Vamos nos casar em Atlanta, na Geórgia. O tema vai ser tipo jardim encantado. Eu quero muitas árvores com cristais pendurados, muito brilho. Vamos experimentar. Vamos lá? Eu estou um pouco nervosa, mas eu só quero ter certeza de que o vestido vai ficar lindo, sem nenhum defeito. A mãe de Aja está mais nervosa com a prova do vestido do que a própria noiva. Eu estou aliviada. Ele é tudo o que eu queria que ele fosse. Eu estou um pouco nervosa. Só quero ter certeza de que esse vestido vai cair perfeitamente nela. O que você achou? Oh, nossa. Olha que lindo. Ela está fabulosa. O vestido ficou do jeito que ela queria que ficasse. Eu posso me casar amanhã. Vamos lá? Um mês depois, Aja se sente ainda mais forte por causa do vestido. Não teve problema nenhum com o meu vestido. O tema do casamento foi o jardim encantado. Tem muitas flores no meu vestido. Eu sou a princesa do jardim. Eu acho que ele vai amar. Espero que ele chore. Você aceita o Kennedy Rappenham como seu legítimo esposo? Aceito. Eu já amava ficar com ela quando a gente nem era casado. Então eu acho que agora vai ser ainda melhor. Vamos arrasar.